Saíram os totes do campeonato alemão, saíram os totes do campeonato inglês masculino e feminino dos dois, né? E também os outros totes que saíram já duas semanas atrás. Queria muito o máximo de totes possível. E olha só, manos, vídeo passado eu consegui o totes Harry Kane, que é o melhor aí do campeonato alemão. Eu quero pegar o Haaland, que é o melhor do inglês, mas tá difícil. Eu não vou usar a minha vaga de ataque com o Courtois, não. Eu vou usar aqui... Caramba, velho, deu ruim aqui, hein, mano. Vou usar com o Kivara, ponta esquerda. Que tristeza. Não apareceu meio campo pra eu deixar o ataque livre. Já deixe seu like e se inscreva no canal pra dar sorte. Sabe por quê? Pra gente conseguir os totes. Olha isso, meu Deus do céu. Início tímido, já tô prevendo que a gente vai ter que mandar esse time pra casa. A não ser que muita coisa mude. Saca, vem pra cá. Meio campo central. De Bruyne. Belly Go! Belly Go deste, que é caixa, né? Belly Go, tot. E agora o outro meio campo central aqui deu ruim. Por enquanto só o Belly Go e o Saki que salva. O resto tá bem fraco. E sem totes também, né? Laportezinho, com dois playstyle plus, é interessante. Aqui temos Tomori. E agora temos aqui... Eita, para tudo. Temos uma totes, um totes. O totes da Greenwood. Eu acho que já tirei, né? Mas, mano, baita zagueira. Vamos com ela, tá? Ela tem aqui, ó. Testada firme. Passe longo. E antecipação. Tem um ritmo interessante. Defesa 94. Físico 92. E dedicação alta. Tem a Renar, que é muito braba também. Mas eu vou dar uma chance pra essa aqui, que a gente tá agora na fase dos totes. E aqui, o Frimpong Tots. Ele é o outro que é melhor também no campeonato alemão, junto com o Harry Kane. Caramba, moleque! Dedicação alta no ataque e na defesa. Cinco de fintas. Joga de meio campo direito também. O ritmo é cravado 99. A condução dele é 97. Ele tem aqui o passe de GPS. Cercar e Veloz. Mano, isso aqui deve estar uma apelação aqui só. Vamos pro lateral esquerdo. Então, dois totes bons. Tô gostando. Ó, Lizar azul interessante, hein? Interessante. 93. Classificação geral alta. No gol. Wander Saar. Pô, claro. Wander Saar, com certeza. Mano, bons nomes. Mas a gente precisa de muita coisa aqui, ó. Principalmente no meio campo central. Ponto esquerdo, atacante e um zagueiro. Ó, e veio aqui o Kobe. Outro totes novo. Que isso? Já bota ele no time titular. Sai. Tudo bem que o entrosamento foi pro espaço, né? Mas aí, mano. Depois a gente vê o que a gente faz. Então, mais um totes interessante. Agora a gente tem aqui laterais. A gente já tem laterais, né? Então, a gente não vai precisar. De fato, a gente não vai precisar. Seria interessante um zagueiro. Eu não sei se esse cara faz a zaga também. Acho que não, né? Pô, mano. A gente precisava de um zagueiro. Ó, esse aqui faz a zaga improvisado. É assim. Melhor do que nada. Aquela coisa, né? Seria interessante um zagueiro. Poxa, mano. Tá vindo o time do Leverkusen. Que é histórico essa temporada inteira, né? Vamos com ele. E aí, o Liz Arazu vai perder a vaga. Deixa eu ver se ele faz outra posição, Grimaldo. Calma lá. Ele faz meio campo esquerdo. Se a gente tivesse meio campo esquerdo, eu ia botar ele ali, tá? Ele tem um ritmo bom. Ele tem a defesa boa, a condução boa. E aqui, ó. Passe guiado, antecipação e veloz. Vamos lá. Se aparecer o Harry Kane, eu vou ficar maluco também, né? Mas a gente queria lá na frente, velho. A gente queria o Haaland. Porque eu tô caçando ele já há alguns dias. O Royce, que anunciou que vai sair do Borussia na próxima temporada, né, mano? Eu vou escolher... Pera aí. Cara, eu vou pegar o Dani Mota. Olha o desespero. Tudo bem que é parecido com o Kivara aqui em classificação geral, né? Mas a gente precisa reformar o ataque lá. Tá tenso. Boa, boa, boa. Deu uma ajudadinha. Ah, é a Oran. Lindo. Ele faz a ponta direita. Eu vou com ele. A Kelly também é interessante. Mas eu vou com ele. Ele faz o ataque também, né? Então a gente pode botar ele de ataque por enquanto. A gente teria um time bem veloz, né? Um time bem veloz aí com pontas rápidas, laterais rápidos, atacante rápido. Mas e aí? Não para de mandar totes, pô. Queremos mais totes. Essa jogadora faz a ponta esquerda. Então a gente pode melhorar ainda mais a ponta esquerda agora, ó. Cara, o meio campo central tá sobrando, hein? Não tá mais. A gente tem a Oran e o Gulitão. Vamos de Oran que ela tem três playstyle plus. Pronto. Resolvemos o problema do meio campo central. É um time sem muito entrosamento. Esse é o grande problema desse time. Marquinhos. Boa. A gente vai botar o Marquinhos na zaga. Caramba, pior ainda pro entrosamento. Entrosamento tá chorando, velho. E agora temos Gabriel Magalhães. Caramba, velho. Eu só preciso de meio campo central, né? Calma lá. Vamos ver onde ele vai me ajudar mais. O pior é que é no lugar do Marquinhos, mano. A zaga deu uma boa melhorada. Ih! Alejandro. Mano, os totes começaram a vir. Garnacho. Nossa, eu queria jogar com ele. Tem um time bom, ele tem aqui chute colocado, é de vento e acrobata. Deixa eu ver aqui. Cinco de fintas. Cartinha sensacional. Mano, o meio campo central é que tá sofrendo. Ah, não, não. A gente já conseguiu o meio campo central. Tô maluco. O time tá bom. O entrosamento é que tá sofrendo. Cê tá maluco. Ainda mandou Zico e Ronaldinho Gaúcho. Bom, vamos de Ronaldinho Gaúcho. Deixa eu ver aqui o Garnacho. Eu vou com o Garnacho titular que eu já conheço o Ronaldinho. Ou eu posso optar pelo entrosamento, ó. Vamos tentar melhorar o entrosamento do time. E a gente bota esses outros jogadores pra gente testar. Pelo menos o time fica com o entrosamento melhor, né? A gente entra aí com o Garnacho e com o Cobel durante a partida. Bom, então temos vários Tots, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Record de Tots com o Frimpong, Grimaldo, Garnacho, Cobel. Vários jogadores legais. Só os da Premier League que tá complicado, né? Tudo bem vir o Gabriel Magalhães ali, né? E a jogadora. Mas eu tô falando o Haaland mesmo. Ele que tá mais difícil. Cara, nenhum treinador ajudou, hein? Peguei o Milito, treinador aí do Galo. Nosso resumão aí. Vamos ver se esse time vai dar liga. Vamos lá. Ele não tem nenhum Tots, o Palmer. O Palmer é brabo e tá ali no time dele, ó. O time dele também tá bem. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Quase que a gente consegue chutar. Chutamos, né? Quase que a gente consegue chutar sem goleiro. Sem zagueiro na frente. E agora? O Gabriel foi bem, hein? Ô, 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 opa! 1x0 golaço. Que que é isso, velho? Que que é isso? Ah, oxe, o goleiro aceitou. Falha do zagueiro, falha do goleiro, tudo igual. Lano seguinte. Que tristeza. Bom jogado. Vai de novo ele. Vai embora. Ai, pesaço. A minha zagueiro... A Rorana, na verdade. Não, tomei. Vamos ver o Puskas. Vou botar o Cobel. Vou botar o Cobel. Esse foi indefensável. O primeiro não foi indefensável. Mas vamos mudar a chance para o Cobel, vai. Pô, o goleiro bom tem que fazer defesas impossíveis. Vamos lá. Tem espaço para jogar. Pode avançar pelo lado. Que chance para empatar. Que defesa. Vai, Ronaldinho. Vamos. Olha que é time. Concentrado para empatar o jogo. Ronaldinho empatou. Ele saiu mal. 2x2. Estamos no jogo. A gente está criando bem. A gente está criando bem. Segue com a bola no ataque. Olha só o desencate. Ai, ai, ai. Não foi pênalti, não? Que isso, seu juiz. Vamos testar o Garnasch no lugar do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho agora está jogando muito. Mas vamos com ele agora para ver. Foi sensacional. E comandou a equipe, Vilani. Dá quase para você. E agora, hein? Olha o Rice chegando. Ai, sobrou para ele ainda. Girou no meio de todo mundo. Cobel, é isso que eu quero de um goleiro bom. Faça defesas difíceis. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o gol do tempo. A Bellingham está meio sumido, né? Ah, era na frente, Bellingham. Vai, Garnasch. Vamos embora. Foi jogado. Grimaldo tentou passar escanteio. Escanteiozinho. Caramba, o Earps foi bem, hein? Olha o Luiz Dias, mano. Que roubado, velho. E tem o Frimpong correndo com ele, tá? Frimpong que é 99 de ritmo. Jogada. Foi bem a marcação dele. Mas é uma loucura, hein? Vou botar o Frimpong. Na ponta, o Saka não está rendendo lá. E eu vou botar o Lizara Azul ali, tá? Caramba. Caramba. Boa. Vem o cruzamento. Ah, estava impedido. Olha o hora. Boa bola. Frimpong. Ficou sem saída. Não. Beller. Ai, Maldini fechou bem. Vai passar ali o Frimpong. Aí. Aí. Vamos. Só foi o Frimpong entrar na ponta, mano. 3x2. Tamo na frente. É isso. Um jogo complicado. Boa bola. Adiantei demais. Adiantei demais. Ah, ele girou. O Lizara Azul estava em cima. E o time vem na ação ofensiva buscando o gol do empate no final. Vai lá. Atenção. Atenção. O rejamento para a Morruga. Que burro. Dá zero para ele. Acabou a jogada. Boa. Vai tentar armar o contra-ataque. Usou. Ó, o Ayoran. Ai, tentei uma finta diferente. Não deu certo. Acabou. Se vencemos. 3x2. Mais um jogo complicado aqui. Rapaz do céu. Mas, cara. Esse jogo aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu dei mais chute que ele. Tive mais posse de bola. O jogo foi pegado. O jogo foi pegado. O Ayoran foi o melhor da partida, né? Ele fez dois gols. O Ronaldinho fez um. E a verdade é que o Frimpong e o Grimaldi são bons. Brabos. Mas eles estavam muito presos na marcação. Eu não podia atacar muito com esses jogadores. Porque o cara estava atacando bastante. Então eu tive que manter eles mais atrás. Porém, quando eu botei o Frimpong na ponta direita. Que nem a posição dele. A gente virou o jogo e a gente criou várias oportunidades seguidas. Então ele fez muita diferença. O Garnasch eu não consegui testar muito ainda. Mas é isso. Conseguimos aí o recorde de TOTS. Seis TOTS com os TOTS brabos do campeonato alemão. E vai vir mais, rapaziada. Vamos caçar mais que ainda falta o Haaland e o Van Dijk pra gente. E os outros que vão aparecer ainda. Tamo junto. E até mais.